Fez o Enem e está perdido em relação ao SISU? Esse vídeo é pra você. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Monalisa, se você não me conhece, eu sou médica, estou me centralizando em dermatologia. E aqui no canal a gente fala de estudo, de organização, planejamento, de beleza. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o SISU 2020. Pra você se preparar, vou contar os macetes e estratégias bem práticas pra você ter o máximo de chance de ser aprovado agora nesse SISU, tá bom, gente? Então, pega papel, pega caneta e vamos lá. O SISU é o Sistema de Seleção Unificada. É a plataforma onde você vai colocar a sua nota do Enem 2019, tem que ser do Enem 2019, para concorrer à vaga nas mais diversas instituições públicas do Brasil. Tanto federais, estaduais, institutos federais e por aí vai. Antes de mais nada, vamos falar das datas, gente. A gente tem que estar muito ligado nas datas. Já dá um print e eu tiro a foto dessa tela, tá? Pra você ter todas as datas em mão aí no celular. Então, do dia 21 a 24 de janeiro, o SISU vai estar com as inscrições abertas. O resultado da primeira chamada sai no dia 28 de janeiro. Do dia 29 de janeiro a 4 de fevereiro é a lista de espera. Então, é o período aí que vai estar sendo... Você vai poder concorrer na lista de espera. E do dia 7 a 30, você vai ter a convocação aí da lista de espera, tá bom? Então, como funciona? Você fez o Enem 2019, recebeu a sua nota. E aí, você vai ter que entrar no SISU no dia do dia 21 ao dia 24 para se inscrever. A primeira dica e a coisa mais importante é que você se inscreva no primeiro dia, logo de cara. Isso porque, gente, o SISU lhe dá a opção de trocar suas opções enquanto o sistema estiver aberto. Então, quanto antes você se inscrever, mais você vai ter noção de como está a sua posição em relação às vagas do curso que você quer. E aí, se você estiver completamente fora das vagas, você tem a opção ainda de mudar para um curso em outra faculdade ou em outro curso e por aí vai. Aumenta as suas chances de ser aprovado. Então, você vai entrar no SISU e você tem duas opções de curso que você vai escolher. A primeira opção, gente, você tem que colocar realmente o curso dos seus sonhos, onde você quer fazer mesmo. Porque se você for aprovado na primeira opção, você não tem como escolher a segunda opção, entendeu? Não adianta ser aprovado na primeira e depois saber que você poderia entrar na segunda também e falar, ah, não, eu quero ir para a segunda. Então, não coloque como segunda opção a faculdade que você mais quer. Porque se você passar nas duas, você vai ter que ficar com a sua primeira opção. O sistema não te dá essa escolha. E aí, a dica é, pesquise muito bem, olhe os editais das faculdades, veja qual é a porcentagem de nota de cada faculdade, os pesos, porque algumas faculdades dão mais peso para a redação, por exemplo. Então, olhe qual é a faculdade que mais te beneficia, onde a sua nota vai ficar maior. Então, as universidades têm os sistemas de cotas, têm as cotas raciais, baixa renda, escola pública. Então, se você se adequa ao sistema de cotas, pesquise muito bem o que é que você tem que levar de documentação, se você realmente se enquadra naquele sistema de cotas para não correr o risco de perder a vaga e escolher errado a sua opção no SISU. Então, se você não se enquadra no sistema de cotas, gente, não se inscreva, senão você vai perder essa vaga. Chegou o primeiro dia, né? No dia 21, você vai lá e vai se inscrever na primeira opção, o curso que você mais quer, e a segunda opção, o segundo curso que você mais quer. E aí, no dia 22, o SISU vai te dar a nota de corte daquele curso, naquela faculdade. O que é a nota de corte? É a nota mínima, a nota do último candidato que passou dentro das vagas. Então, você já vai ter uma ideia desde o primeiro dia, se você está muito longe, se você está dentro daquela vaga e por aí vai. Então, se você está muito longe da nota de corte, não vale a pena você continuar se inscrevendo naquela nota e aí você já pode mudar o curso naquela opção. Lembrando que também tem a lista de espera. O que é a lista de espera? Se você não foi aprovado em nenhuma das opções, ouça bem, em nenhuma, se você não foi aprovado nem na primeira, nem na segunda, você tem a opção de se candidatar para a lista de espera. O que é isso? É você estar lá esperando para ver se algum candidato não vai se matricular e você pode vir a ser convocado a entrar naquela vaga. Então, é bom você ter uma ideia se a sua posição vale a pena continuar concorrendo dentro daquela vaga, mesmo que você não seja aprovado de primeira opção. Por exemplo, tem 20 vagas para o seu curso e você está na 22ª posição. Pode ser, é muito provável, que vale a pena você continuar inscrito naquela opção para entrar na lista de espera do que se matricular em um outro curso completamente diferente que você entra na primeira chamada. Entendeu? Nas universidades você consegue ver os editais anteriores, ver quantas pessoas foram chamadas e isso dá uma noção de como é a lista de espera para aquele curso naquela faculdade, tá? Então, pesquisem, não tenham preguiça. Esse é um momento de grande definição da vida de vocês. Então, realmente é estressante, é cansativo, mas pesquisa bastante para vocês escolherem com sabedoria, tá? Não se inscrevam em universidades, em cursos que vocês sabem que vocês não vão cursar, que vocês não vão se deslocar. Isso só prejudica os outros candidatos que querem realmente entrar naquele curso, naquela universidade. Então, façam escolhas inteligentes, tá bom? Então, algumas considerações para vocês levarem em mente quanto ao SISU. Primeira, cuidado e muita atenção na hora de preencher os seus dados. Muito cuidado, preencha tudo com calma, confira cada número, digite com calma, peça para alguém conferir, não faça na correria, porque cada dado ali é importante. Às vezes você pode perder a sua vaga porque você colocou um documento errado no sistema. Segundo, não tente trapacear, não tente enganar o sistema, tá? Principalmente com o sistema de cotas. Isso é muito grave, é muito sério. Primeiro que as universidades têm o sistema de validar, né? Se você realmente faz parte daquela cota, se você se inclui naquele sistema. E fora isso, se por acaso você conseguir trapacear até a universidade, já aconteceu, já soube de casos, realmente, de que os próprios colegas da turma denunciaram candidatos que falsificaram, que trapacearam no sistema de cotas, tá? Então, é feio, é vergonhoso, não faça isso, tá? Se respeite e respeite os outros candidatos, que isso aqui é um momento já de definição da sua vida adulta. Então, vamos começar com o pé direito e não tente trapacear o sistema. Terceiro, a lista de espera, gente, é divulgada nos sites das universidades. Então, você tem que ficar de olho no site daquela universidade. Se não tá encontrando onde é que vai sair a lista de espera, liga na universidade, vai lá, pra você não acabar perdendo a data de convocação e perdendo a vaga porque não prestou atenção, tá bom? Isso acontece também, não é incomum. E, gente, esse vídeo foi patrocinado pela FB Online, que é um grande parceiro aqui do canal. É uma plataforma online pra vestibulandos numa instituição super respeitada e reconhecida. Eu tenho o maior prazer e orgulho de trabalhar mais uma vez com a FB Online. E nesse vídeo eu queria mostrar, gente, a FB Online como uma excelente alternativa pra você que tá se preparando pra passar em medicina. Eles são uma plataforma online com plano de estudos personalizado. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal mostrando com detalhes a plataforma de estudo, o plano de estudos do FB Online. É uma plataforma muito completa com professores incríveis. Eu já usei, entrei, olhei, experimentei e tenho muito orgulho de falar pra vocês, de indicar pra vocês, porque é realmente um material de qualidade. Então, se você tá querendo se preparar, se você é vestibulando, quer medicina ou quer outro curso, é uma excelente alternativa a FB Online, tá bom? Eu vou deixar aqui o link pra vocês. Queria agradecer mais uma vez a FB por patrocinar esse vídeo, por estar participando aqui do canal e por incentivar a educação, a cultura e a melhoria de vida pra os vestibulandos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado aqui do SISU. Boa sorte pra vocês, tá? Eu tô torcendo por cada um de vocês. Me contem como tá sendo, tá? Me contem aqui nos comentários, me contem lá no Instagram. E eu espero muito que vocês consigam ser aprovados nas universidades que vocês desejam, tá? Um beijo enorme e até a próxima. Tchau! Tchau!